Música Eu tenho andado meio pra ocupar Ela começa aqui com a folha amarela e cai Daí ela cai O que acontece? Ela vira essa pinta Essa pinta foi da dentro do... Aí depois dessa pinta que ela vira a pinta Ela se transforma em uma borboleta Que é essa borboletinha aqui, ela não vai parar Ela vai virar Olha lá Essa pinta ainda Aí ela se espantilha Essa borboleta aqui Corta cada pinta o pé de café E ir na outra folha Aí vai acontecendo de escolha, de escolha, de escolha do cafeiro Até dar toda uma produção E o pé de café sem folha, ele fora de folha e ele não encosta Perdi a noção de tempo Espaço e direção E agora eu vou ter você dizer Que acabou 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 Eu tenho andado meio preocupado Ando confuso, ando meio calado Querendo te ver É, e o silêncio no escuro do quarto Ando revendo nossos velhos retratos E agora vem você dizer Acabou 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 E eu, tão acostumado a ter tudo na mão Tão acostumado a ter sempre razão Perdi a noção de tempo, espaço e direção E agora vou você dizer Que acabou 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 Eu tenho andado meio preocupado Ando confuso, ando meio calado Querendo te ver E no silêncio, no escuro do quarto Ando revendo nossos velhos retratos E agora com você dizer Acabou 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 E eu, tão acostumado a ter tudo na mão Tão acostumado a ter sempre razão Perdi a noção de tempo, espaço e direção E agora com você dizer Que acabou 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 Eu tenho andado meio preocupado Ando confuso, ando meio calado Querendo te ver E no silêncio, no escuro do quarto Ando revendo nossos velhos retratos E agora com você dizer Acabou 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 Acabou, 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 acabou A CIDADE NO BRASIL Há algum tempo, talvez pouco tempo, juntos Na escola aprendemos, ensinamos Concluímos um degrau da escada, mas vamos subir ainda mais Como fosse ontem, tenho em minha mente Amizades que formei tão de repente Professores e amigos que não quero esquecer jamais Daqui pra frente, um novo recomeço E a saudade desse tempo que não vai voltar Daqui pra frente, a nossa formatura Mas a nossa amizade continuará Daqui pra frente, muita coisa a gente ainda tem pra conquistar Tudo que aprendemos é nossa bagagem Nessa longa estrada da nossa viagem O conhecimento é base pra quem sabe aonde quer chegar Foi com Deus e foi por Deus que aqui chegamos E com Ele siga em busca dos teus sonhos Não podemos desistir, há muito chão ainda pra avisar Daqui pra frente, eu vou sentir saudades E confesso, na verdade, posso até chorar Daqui pra frente, eu vou lembrar da gente E cada minuto nosso aqui eu vou guardar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Vá se reencontrar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Com certeza, só espero que a gente vá se reencontrar I've had my shells and dipped in my veins But I've got blue We are the champions, my friend And we'll give our party to the end We are the champions, we are the champions No time for losers We are the champions of the world I've taken my bow And I couldn't cause You brought me fame and fortune and everything goes with it I thank you all But it's been no better, Rosé No pleasure proves I consider it a touch Before all your grace Allude We are the champions, my friend And we'll be back fighting To the end Oh, we are the champions We are the champions No time for losers We are the champions We are the champions, my friend We are the champions And we'll give our fight to the end Oh, we are the champions We are the champions We are the champions No time for losers We are the champions Of hope Oh, we are the champions We are the champions Yeah, thanks And, guys But we are the champions . Abertura Aprendi a tocar viola e não tive professor Fiz esse pagode novo só pra mostrar meu valor E dizer algumas coisas que um dia alguém me contou É um ditado muito certo, já dizia meu avô Na boca de quem não presta, o que é ré bom não tem valor Sou uma cabocla do mato, canto com os passarinhos Com Deus e a viola no braço, eu nunca estou sozinha No jardim que eu cultivo, roseira não dá espinho Pra uma ave abandonada, oito garrancho é um ninho Pra quem já está perdido, qualquer vereda é caminho Água bate em pedra dura que fura e não abolece A lavoura que eu planto, mesmo que não chove e cresce Sei que quem bate não lembra, quem apanha não esquece Desprezo de um falso amor, meu coração não padece Terreiro que o galo canta, galinhado obedece Na entrada do portão, o tapete vira capacho Na cordilheira dos andes, bananeira não dá encaixo No ponteio da viola, meus dedos correm no aço No batidão do pagode, tudo que eu procuro eu acho Dou a cola de presente pra quem fizer o que eu faço No batidão do pagode, tudo que eu faço No batidão do pagode, tudo que eu faço